Boa noite, gurizada! Eu estou aqui na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Aqui é a ponte que passa no Rio Pelotas. Eu estou subindo então rumo a Oliveira, Minas Gerais. Tá bom, gurizada? Então eu vou atravessar o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Eu e o guri abagualado estamos indo lá na casa do nosso parceiro, o Luizão, para confeccionar a lareira aí desse guri. Lembrando que é da cidade de Oliveira, Minas Gerais. Acompanha a nova série do Marca do Sul, que inicia hoje então, dia 3 de outubro de 2022. É nós, os guris! Então, gurizada, já estamos aqui, eu e o guri abagualado. Quase chegando na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Tá vendo? Olha aí, ó. Agora é hora do rango, é meio-dia e 10 minutos. E aqui segue o trem, né, gurizada? Campamento Bagual Farroupilha. Na hora do rango. Vamos lá, vamos fazer aquele... Vamos tomar aquele café esperto, porque... Hoje eu não vou fazer almoço. O guri é gremista, tá vendo, gurizada? Não me leve a mal. Eu quase não gosto de café, mas... Fazer aqueles rango abagualado, lá em Oliveira, Minas Gerais, tá vendo? Você vai acompanhar aí todo o desenrolar aí dessa... Dessa lareira, meus amigos. Nosso amigo Luizão. O nome da viagem é isso, ó. Hum... É nóis. Bom, gurizada. Depois do café, agora vamos seguir rumo a Curitiba. O acampamento Bagual hoje vai ser... Na divisa de São Paulo com Curitiba. Vou mostrar pra vocês como é que é o verdadeiro acampamento Bagual Farroupilha. Com aquele rango bem abagualado, aquela boia campeira lá do Rio Grande. Até mais, gurizada. Próximo dia. Próximo dia.